Olá, tudo bem? Estamos aqui dando sequência na nossa série sobre saúde emocional e vida cristã. Hoje eu quero conversar com você sobre lidando com a instabilidade e o descontrole emocional. Hoje nós sabemos que as pessoas andam muito sobrecarregadas, as pessoas andam muito afetadas pelos males da alma, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, os medos, as fobias, transtornos emocionais, instabilidade, descontrole, tudo isso tem marcado a vida das pessoas nesse tempo. E isso vai repercutir na alma, nas emoções, produzindo adoecimento, sofrimento, comportamentos de instabilidade e descontrole emocional. E à medida que direcionamos a nossa forma de pensar, descartando e lidando com alguns pensamentos adoecedores e tóxicos, nós começamos então a educar as nossas emoções. É preciso aprender a gerenciar, educar as nossas emoções. Nós não podemos controlar os eventos, as circunstâncias da vida, mas nós podemos e devemos controlar os nossos pensamentos, gerenciar as nossas emoções, reagir a essas situações. Não é fácil, é uma tarefa difícil, mas que é possível ser feito através das nossas escolhas, através do gerenciamento das nossas emoções. Então aqui nós precisamos fazer valer o que eu chamo o poder do aprendizado. Nós precisamos nos abrir para poder aprender, aprender novos hábitos, aprender novos pensamentos, aprender novas formas de lidar com a nossa vida interior. A isso nós chamamos de gestão emocional. Em se tratando de emoções, os maiores inimigos são os extremos, são os excessos, que vêm através de imaturidade, que vêm através de inexperiência. Então nós precisamos tratar a questão com muita responsabilidade. Nós precisamos de tratar a questão da instabilidade emocional, do descontrole com muito cuidado, levando as pessoas, mostrando para as pessoas que isso é multifatorial. Existe sim uma implicação espiritual, mas também existe uma implicação emocional, física, fisiológica. Nós sempre precisamos olhar para o indivíduo com essa visão sistêmica, olhando o indivíduo dentro do seu contexto. O nosso conceito de batalha é muito distorcido. O conceito, vamos dizer assim, de batalha espiritual, muitas vezes está distorcido e merece um ajuste. A ênfase não é lutar contra forças externas, mas sim contra forças internas, que têm o poder de nos prender, que têm o poder de gerar fortalezas na nossa mente. Fortalezas são estruturas de pensamento que vão gerar escolhas, que vão gerar sofrimento. Então, essas feridas na nossa alma, essas bagagens emocionais não resolvidas que nós levamos ao longo da nossa vida, tudo isso são prisões invisíveis, que acabam aprisionando as pessoas num lugar de estagnação e impedindo o seu crescimento. Essas feridas emocionais não tratadas, elas contaminam o passado, o presente e também o futuro. Então, lidar com a instabilidade, o descontrole emocional, é preciso nos abrir para aprender até mesmo um novo estilo de vida. A maior estratégia aqui é você, então, liderar, aprender a liderar a sua mente. O caminho para você lidar com a instabilidade, o descontrole emocional, é aprender a liderar os seus pensamentos. A mente não pode ser uma terra de ninguém, que entra todo tipo de pensamento, instala-se ali, você não reage, você não confronta esses pensamentos. Como eu disse, nós não podemos controlar as circunstâncias, a vida, mas podemos controlar as nossas reações a essas circunstâncias. Muitas pessoas estão vivendo sua vida sem nenhum tipo de reação, como um barco à deriva, deixando a vida levar. Isso não é emocionalmente saudável. É preciso identificar, é preciso quebrar essas molduras que ingerçam os nossos pensamentos. Nós devemos aqui aprender a selecionar, aprender a filtrar, a escolher os nossos pensamentos, porque eles exercem uma enorme influência na nossa vida. O caminho para você lidar com a instabilidade, o descontrole emocional, é aprender a gerenciar as suas emoções. Uma mentalidade é a forma como você olha a realidade. São os padrões de pensamentos. E nós somos programados por aquilo que nós acreditamos. Aquilo que nós acreditamos, nós chamamos de mentalidade. Sua mentalidade é como um óculos que faz você enxergar a realidade, enxergar a si mesmo. E será que essas lentes, elas são lentes limpas, são lentes cristalinas? Ou será que essas lentes estão ofuscadas, manchadas, trincadas? E está fazendo você ter uma interpretação totalmente distorcida da realidade? Então, nós precisamos aqui entender que, muitas vezes, os nossos limites não estão do lado de fora, mas sim do lado de dentro. É o que nós pensamos, é a nossa vida de pensamentos. Existem muitas pessoas bloqueadas por causa da sua mentalidade. E nós precisamos aqui reconhecer, para lidar com o descontrole, a instabilidade emocional, que o problema não é o outro. O problema não está do lado de fora. Mas nós precisamos reconhecer que, muitas vezes, o problema está aqui dentro. O pensamento acelerado, o problema está aqui dentro. A forma como você lida com as situações. E nós precisamos entender que as provas, as lutas, as aflições, fazem parte da vida. E como você lida e interage com essas provas, vai fazer toda a diferença. É para você aprender a lidar com essa instabilidade e esse descontrole emocional. O único caminho para você ser aprovado, para você crescer em maturidade e experiência de vida, são as provas. A maneira como nós vamos lidar com as provas da vida vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Então, nós não podemos ser intolerantes às provas da nossa vida. Então, uma mudança de mente, ela propõe novos caminhos para alcançar uma nova realidade. E para você lidar com instabilidade, com descontrole emocional, você precisa de uma nova mentalidade. A isso nós chamamos, a Bíblia tem essa expressão da metanoia. Essa expressão nos remete à mudança de mente, mudança de pensamento. Não dá mais para viver com esses pensamentos, com essa mentalidade. Não podemos mais fazer das dores, das perdas, o centro da nossa vida. Uma nova realidade. Você quer alcançar uma nova realidade na sua vida? Isso depende de uma nova mentalidade. Você precisa abrir mão de alguns pensamentos, você precisa aprender a ter novos pensamentos, a colocar um ponto final em situações que precisam ser resolvidas. Então, aqui eu quero te dizer, escolha bem no que você vai acreditar, porque nós somos moldados, somos transformados por aquilo que nós aceitamos como verdade para a nossa vida. E muitas vezes a instabilidade emocional se instalou, o descontrole emocional se instalou, porque você decidiu acreditar em mentiras, acreditar em situações contrárias, então nós precisamos aqui fazer esse gerenciamento do nosso mundo interior, esse gerenciamento das nossas emoções, na qual a palavra de Deus ali em Romanos 12 nos diz que é para transformar através da renovação da nossa mente. Renovação da mente é metanoia, uma nova realidade demanda uma nova mentalidade. Então, eu quero deixar aqui esse conselho para você, que você possa aplicar, se você está sofrendo de instabilidade, de descontrole emocional, isso tudo começa para lidar com isso, isso começa na nossa mente com uma mentalidade nova, renovada e transformada. Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima.